Música Numa rua de cruz morreu Jesus, Filho de Deus Grande amor ao homem ofertor Quis salvar pra sempre o pecador Dando vida, paz, perdão Liberdade pra viver Há no Calvário se abriu O caminho que levou Novamente o homem A presença de Deus Dia glorioso Que nos leva a sempre estar Na presença gloriosa do Senhor Música 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 Muito fez por mim Jesus Música 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 Música